Olha o porquinho, gente. Olha que coisa linda, cara. Assim já tá bom. Todas as vezes vai chegando o Natal e eu penso eu vou comprar um presépio pra poder colocar na minha casa. E esse ano a gente concluiu essa missão de ter um presépio. Todo ano a gente vai comprando um pouquinho algumas coisas, né? Bacana. Ano passado a gente comprou árvore, a galera botou entre árvore. E a gente tá querendo comprar uma planta. Pelo amor. E a galera botou, ajudou a gente. E agora, como a gente já tem árvore, o que é um presépio? Agora imagina daqui a uns 10 anos, quantos itens de Natal a gente não vai ter pra decorar a casa? Não, eu queria comprar o zoológico inteiro. Calma, também não é assim. Não, eu ainda quero comprar um Papai Noelzão grandão pra colocar. Pelo menos que bata aqui na minha cintura. Tem que ser um Papai Noel grande. Aí hoje a gente foi no Ikea lá, compramos algumas coisas. Compramos esse tapete aqui, que a gente tava sem tapete na sala. E como aqui tá ficando mais frio, ficar com esse chão, que é com o piso de louça, acaba esfriando mais a casa. Então vai ser mais um ponto pra deixar a casa quente, quentinha. E a gente comprou o presépio. E o presépio tá aqui, ó. Primeiro ele tá sem os personagens, ó. Compramos só a estruturazinha aqui, ó. Toda de madeirinha. Umas madeirinhas aqui. Aqui fazendo tipo um telhadinho e tal. Aqui como se fosse uma vegetaçãozinha. Bem bonitinho ele, gente. Não é daqueles grandões, não. Mas também não é daqueles muito pequenininhos, não. Aí. A caixa dele. Não é bem a caixa dele. Esse daí a mulher botou lá pra ajudar a gente, né? Ela improvisou porque a gente comprou as espessas separadas. Então ela falou, eu tenho uma caixa aqui que eu vou colocar aí que vocês lembram. Vamos ver, vamos ver, gente. Cara, eu confesso que eu sempre quis ter um presépio. E eu nunca tive um presépio. Nós estamos também decorando a casa. Sim. Porque quem lembra, ajuda a gente a decorar a parte do... Nessa parte do escritório. A prateleira ali, essa prateleira aqui. A prateleira pra... Sem inscrito, pra chegar já já. Sei. E aí, essa parte aqui a gente também vai decorar. Porque eu tô comprando um monte de coisas na Amazon. Inclusive eu vou compartilhar com vocês muita coisa legal. E a AliExpress também. E a AliExpress também. Mas tem muita coisa na Amazon. Eu vou comprar a prateleira que é autocolagem. Sim. Já chegou aqui. Eu vou botar a prateleira, eu vou botar lixo, vou botar aquelas luzinhas e tal. E vai ficar legal. Então é aos pouquinhos, né? Aos pouquinhos a gente tá decorando o nosso hogar. Que hogar aqui na Espanha é lar. É que comprou isso aqui, né? É, isso daí é tipo uma... Que é paia. É tipo uma serragem, né? Que é pra fazer o fundo do presépio. Fazer o chãozinho, pra dar continuidade aí. Porque a gente comprou... Isso aqui já é da mesma cor. Ah, mas vai ficar bonito com a textura. E a gente comprou, acho que uma... Quantas peças a gente comprou? A gente comprou Jesus. Comprou José. Que tu chamou de Pedro. Mentira, você que falou. Rodrigo, falta o Pedro. Falou a Anny comprando o presépio. Cometendo vários pecados, mano. Não sabe nem o nome dos personagens. Rodrigo, é Maria e Pedro. E lê a Bíblia todo dia. A gente não sabe, mano. Sim. Complicou. Maridos e Maria, esse é o Pedro. Falei, Pedro? João. João? Falei, que isso, Anny? Só... Bicadinha. Só se for o nome do boi que tava lá. Cara, esse aqui vai ser já no chão inteiro. Que vai varrer. Porra, amor. Isso daí é tudo em... Só porque, olha só, ele é grande. Ele é dos dois lados, ó. A gente só vai usar um, né? Ah, ele é grandão? É, lá. Ah, então bota ele dobrado assim, pô. Corta aqui do lado, mas deixa o saquinho certinho pra gente poder guardar pro ano que vem. É mesmo? Porque a gente vai guardando as coisas, né? É, guardando direitinho, gente. Esses itens de Natal, é isso que eu tava falando. Cada vez... Cada ano que vai passando, tu tem mais coisa pra decorar. Tempo! Bota aí, bota aí no cantinho aí. Não, bota aí dentro aqui. Aí é pior. Aí nunca mais vai achar isso aí agora. Não, mas porque se o gato pisar, cara, já era. Ih, mas tem um monte. Calma aí. Ih, já era. O quanto falou que não podia rasgar esse saco aqui, palhaçado? Vou rasgar. Aí, rasgou tudo, mano. Tá, aí a gente vai colocar isso aqui assim. Isso. Bota bem mais ponte pra ponte. Aí, aí tá bom. Aí ele vai ficar aqui o nosso presépio. Ó! Tá mais aqui pra frente, ó. Eu acho que dá pra botar... Dá pra botar a televisão um pouquinho mais pro lado, não. Porque a árvore de Natal vai ficar aqui, gente, ó. É, a árvore de Natal vai ficar aqui. Esse ano a gente vai montar a árvore de Natal aqui. Porque a árvore precisa ajudar a gente a montar. Então a gente precisa empurrar isso aqui um pouquinho pra cá. E talvez a televisão um pouquinho pro lado, né? Sim, dá pra empurrar. Botar ele centralizado assim, acho que tá bom. Vamos pegar item por item pra vocês verem. Que lindo que tá o nosso presépio. Aqui, gente. Ó, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito e nove. O galo? O galo? Não comprei o galo, não. Comprou? Não, esse não é o galo, não. Esse daí é o menino Jesus, pô. Ah, calma. Porque ele queria comprar galo, o ovelha. Eu falei, não, calma. Vamos pegando um por um e me colocando. Mais ou menos aquela ordem que a gente fez lá na... Esse daqui, sabe quem é? Maria? É. Maria. É bom que ela deu também essas bolinhas assim. Pois, daí vai ser bom pra gente poder guardar. Não estoura essas bolinhas, não pra... Não, não estoura não. Estoura não. Não estoura não. Quem não consegue estourar essas bolinhas? Não, eu vou trancar depois. Vou guardar isso daí. Senão depois não vai ter mais. Tá, aí ela vai ficar mais de menos aqui, né? Isso. Aí, gente, vou botar a Maria aqui. Olha que linda que ela tá, gente. Olha que linda. Não, e essas artes também bonitas, né? Estão bonitas. Olha o porquinho, gente. Olha que coisa linda, cara. Muito lindo, cara. Muito lindo. Na moral, mano. Olha o porquinho. Porque a gente vai botar aqui, ó, nessa direção. Aí a gente vai colocar... Você sabe o nome dos três reis magos, vocês? Não. É Belchior, Mezéfé e Josapá. Não. Qual é? Esqueci. Ué? Amor, para de estourar isso, amor. Por favor. Não estoura não. Aqui, ó. Aqui vai ficar o primeiro rei mago. Tem a vaquinha. Não, ela ia ficar... Ah, não. Ó, tem a vaquinha. Tira aqui o preço. Aí, gente, deixa eu mostrar o preço pra mim, pessoal. A vaquinha, ó, foi R$2,50. A vaquinha. Coloca nos comentários aí se tá caro ou se tá barato. A vaquinha vai ficar lá atrás, né? Eu acho que coisa de presepto é caro. Não. A vaquinha vai ficar aqui na frente. A vaca vai ficar na frente? A vaca tá aqui. Junto com o porco, velho. Não, tá. Não, o porquinho fica aí. Pegar o Menino Jesus. O Menino Jesus tá muito bonitinho em cá. A gente pegou do menor porque tava ficando grande demais. Tira aqui. O Menino Jesus tava muito grande, mano. Aí a gente pegou esse menorzinho que ele tá proporcional ao tamanho da Maria, tá vendo? Isso tu tem que ter maior cuidado porque ele quebra, né? Aqui, ó. Se for colocar no colo dela, ela consegue pegar no colo proporcional. O outro tava grandão. O Menino Jesus tava maior do que o porco, mano. Como é que pode? Esse foi quanto? Esse eu acho que foi R$3,50. Esse foi R$3,50. Cada estatuetazinha dessa grande, tanto dos Reis Magos, quanto de Maria, de José, essa vaca, o boi, sei lá, foram R$3,50. Não, a vaca foi R$2. A vaca foi R$2? Foi, o bichinho foi o menos baratinho. Ah, esse daqui... Mas é o nosso primeiro presente, né? Esse daqui dá pra colocar aqui dentro, né? É, porque aí os três Reis Magos... É, porque aí ele tá ofertando lá a mirra, né? O que são os presentes? É mirra? Foi incenso. Mirra? Mirra era pra... Mirra é o incenso, né? Não, mirra era pra embalsamante. Não, é mal, não. Não sei. Coloca nos comentários aí, gente. Ajuda a gente. Qual o nome dos três presentes que Jesus recebeu? Qual é o nome dos três Reis Magos? Um iPhone, um Apple Watch. Desculpe! Esse aqui é o... Esse daí que a Anny falou que era o João, mano. Mentira, fala com isso. João, mano. Aí tem que ficar do lado de Maria. É, verdade. Ele fica aqui do lado de Maria. Olha que lindo, gente. Sabe, eu tô com muito medo do Edson. É, aqui talvez ele vá derrubar, né? Puxa mais pra... Aí, assim, ó. Assim já tá bom. Mas depois a gente podia providenciar uma colinha embaixo, alguma coisa assim. Mais um rei mago. A vaquinha. A vaquinha pode ficar aqui, ó. Pô, assim ficou legal a vaquinha, hein? Não, os Reis Magos ficam lá do outro lado, lá, ó. Ó, tá atrás. Tá atrás. Aí. Na verdade, ele tem que ficar assim, né? É, então... Mas se botar aqui, ele vai ficar na frente de José e Maria. Por isso que eu acho melhor esse daqui... Ah, não vai ter como todo mundo ficar de frente, não, cara. Chega pra trás. Acho que vai ter que ficar assim, ó. Só que eles tão olhando ao contrário. O correto mesmo seria assim e assim. É, pô. Porque, ó lá, ele tá com um presente, ofertando pro menino Jesus. Maria tá olhando pra Jesus. Caralho, ele tem um burro. A gente trouxe o burro? Trouxe. A gente comprou o burro. Pô, não tinha lembrado o burro, não, mãe. O burro que veio... Ela veio no lombo do burro. Aí vai ficar muito, hein. E tu ainda queria comprar dois galos? Não, vou comprar o galho e a galinha. Dois galas. O galho e a galinha eu vou comprar. Uma ovelha. Meu Deus. O galho e a galinha eu vou comprar. Tira o Baltazar de lá de trás. Vamos botar esse daqui aqui. Aí, ficou bonitinho. Não, mas aí... Tira o porco. Bota esse daí. Aqui. Não, fica muito em cima. Tira o burro de novo. Bota o Baltazar lá de novo. Eu acho que ele ia botar ela aqui dentro. Ela assim. Aí bota aqui. E aí bota ele de virado pra cá. Bota ele aqui, ó. Aí. José vai pra lá. Aí esse daqui aqui. Pô, ficou bom, hein. Ficou diferente pra gente. Caramba, assim ficou bonito, hein. Pô, assim ficou bonito, hein. Só tô com medo desses daqui de repente cair. Dava pra dar um pinguim de cola aqui, não? Tava demorando. Por quê? Como é que vai aguardar depois, abençoado? Não, mas aí a gente puxa aqui de escola, pô. É só pra ele não ficar sambando. Cara, como é que ficou? Mas ficou bem bonito. Dá um take agora pra passar só as imagens com música de fundo. Ficou bem bonito. Vou fazer um take aqui cinematográfico pra ver como é que ficou o nosso presente. Tchau. 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 Fala sério, gente. Ficou top, não ficou? Cara, que ficou muito bonitinho. Ficou legal, não ficou? Tava falando pro Rodrigo que depois que a gente comprar mais bichinho, a gente pode comprar galo e colocar aqui em cima. O galo... Caramba, que legal, que ideia boa. Porque o galo ele é pequenininho, a gente coloca ele aqui em cima. Vai dar um pontinho de cola, bota o galo aqui em cima, mas ovelhinhas que são bem pequenininhas a gente coloca lá atrás, ó. E eu também tava pensando em pegar um pontinho de luz, pegar um ledzinho e colocar lá dentro, como se fosse uma luzinha dentro da manjedoura, não. Dentro da... Como é que é o nome do negócio? Estábulo, né? Dentro do estábulo. Colocar uma luzinha ali ia ficar bem bonitinho. E eu tava comentando com o Rodrigo que a gente pegou a caixa pra trazer as peças que a gente escolheu aleatória, e coincidentemente essa caixa é do conjunto. Sim. Porque todas essas peças a gente escolheu aleatoriamente. Aí eu tava olhando aqui, ó, todos os que são desse conjunto a gente trouxe. A única coisa que a gente não trouxe foi o anjo, que tinha um anjo lá no final. Anjo Gabriel. Só que o anjo não tava muito bonitinho, né? É, tava esquisito. Tava meio estranho, a gente não quis trazer ele. Tava com a pintura dele, tava muito boa não. A gente tava meio malhado. O Jesus a gente trocou porque era um muito gordinho que tava na manjedoura lá. E aí a gente... Ah, vamos trocar. E coincidentemente a gente trocou pelo que é o do conjunto da peça. Esse aqui a gente não... Eu não tenho lembro de ter visto esse aqui lá, não. Esse daí também não. Achei um monte lá separado. E tinha a vaca e o camelo também, que trouxeram os presentes, tá vendo? A gente só trouxe o burrinho. E a gente gostou da vaca que não tinha nada. Essa vaca nem tava lá no dia. Mas a gente trouxe. O porco também. Nem tava. A vaca e o porco a gente pegou de um outro negócio que tinha lá, que era de rancho. Fazendinha. Fazendinha. Aí a gente trouxe porque a gente achou bonitinho. Bonitinho. Mas pra o conjunto dessa faixa aqui, é exatamente esses bonequinhos que a gente trouxe aqui. Pô, mas eu achei bem legal. Achei que ficou bem bonito. Nossa. E na tua casa já teve alguma vez? Não. A minha mãe, ela sempre gosta de montar e tal, mas... Árvore de Natal, né? Árvore de Natal. Mas ela não lembra de ter montado o presépio, não. Não, só tinha. Não, cara. Que eu lembrei, não. Eu não lembro de ter presépio, não. Mas é uma coisa que você sempre gostou, né? Então, mas eu sempre via na igreja e tal, a outros lugares, mas em casa eu não lembro de ter presépio, não. E aqui na Espanha, as pessoas gostam muito de montar presépio. Sim. Porque todas as lojas que a gente entra, tem itens pra você montar o seu presépio. E nós já fomos na casa de algumas pessoas, na casa de uma amiga nossa, da Sheila, né? Sim. Que ela mora aqui. E ela tem um presépio enorme. Então, tipo assim... A prefeitura aqui monta um gigante, né? A prefeitura monta, então já é um costume nessa data eles montarem presépio. Todo mundo tem. Então, como a gente tá morando aqui, a gente acabou, né? Alimentando um pouco mais essa vontade que a gente já tinha. De ter o nosso presépio. Falta coisa, falta coisa. Ah, mas é pouco a pouco. Mas é igual a nossa árvore de Natal. A gente vai complementando, assim, todo ano mais um pouquinho. Vai chegar um tempo que a gente vai ver, assim, vai estar o armário inteiro, assim, com presépio, com moinho, com água caindo, riozinho passando embaixo, locomotiva atrás. Ah, não, naquela época não tinha locomotiva, né? Ia botar um trenzinho dando a volta, assim, em volta do presépio. Ah, meu Deus. Não pode, não? Podia ser uma estrela cadente, né? Dando a volta no presépio. Aí ia ficar maneiro. A estrela cadente que foi que guiou. O problema vai ser conseguir fazer uma estrela cadente. Consegue, tá quietinho. Fazer um painel de LED atrás ali. Botar só assim, ó. É. E nevando. Podia fazer umas nevezinhas caindo. Não nevou no dia, não. Não nevou, não. É, deserto. O céu tava... Ah, era no deserto. E agora a gente vai montar a árvore, né? Mas aí vai ficar muita coisa pra um vídeo só, né? Não, vamos gravar outro vídeo, que a gente comprou mais coisa aqui. A gente vai compartilhar com vocês cada momentinho aí da gente se preparando pra... Feliz Navidade Feliz Navidade Se esboca a música assim, não é assim, não. Teve amor de felicidade Felicidade Os gatos estão desesperados. Feliz Navidade Cadê ele? Aí, ó o gato correndo. Ô, Didil! Fica tranquilo. Olha a orelha. Quando ele fica com a orelha pra trás assim, ó. É que ele tá fazendo merda. Não, ah lá. Aquela parte de baixo ali era pra decorar a nossa árvore de Natal. Só que virou a cama do gato. Então a gente não pode martirar, porque se meter a mão ali, o gato fica desesperado. A gente vai ter que arrumar outra coisa pra botar na nossa árvore. Ah, a gente comprou o pezinho, né? Ele vai correr. Didil, vem cá. Eu não quero. Vem, véi do rir. Vem ver o presépio, véi do rir. Vem. Olha que gato lindo, gente. O que você acha? Olha que gato lindo. Ah, e ele ama estourar isso aqui comigo. Não, não. Mas não vai estourar, não. Eu estoura, eu estoura juntinho. Para com isso. Para. Vai estragar e depois para guardar não tem como. Ah, gente, olha só. A gente comprou tanta coisa na loja do Chino que a moça deu isso aqui pra gente, ó. O que eu vou fazer? Eu vou guardar. Porque ano que vem eu vou pro Brasil, eu dou de presente. Eu guardo tudo. Vai dar em março. Olha isso aqui. Eu compro as coisas no mercado e aí eu ganho o papel de presente. Eu vou guardar que eu vou presentear meus amigos do Brasil. Tá ficando igual a minha mãe que guarda papel de presente também de barra da cama. Vocês guardam papel de presente de barra da cama? A minha mãe guarda. Eu não sei se vocês têm esse costume de guardar. A minha mãe guarda não. Minha mãe rasga tudo assim. É isso aí, meus amigos. Espero muito que vocês tenham gostado de ter passado mais esse pequeno momento aí com a gente. Pode parecer ser um momento pequeno, mas é cheio de valor, cheio de boas lembranças. Uma conquista muito grande, porque é uma coisa que eu sempre quis ter. Então pode parecer que é uma coisa pequenininha, mas isso representa tanta coisa pra mim que vocês nem imaginam. Então, feliz ano. Esse presepe tá com manutenção, né? Porque a metade dele tá com gesso branco, ó. Terminaram de pintar o presepe. É, ali era cal, cal. Era cal, ali era cal. Mas também tô muito feliz. É o que eu falo com o Rodrigo, né? Cada pedacinho, cada conquista que a gente vai fazendo aqui, cada coisa que a gente vai vivendo, a gente tem que compartilhar a experiência com vocês, cada conquista. E hoje foi um dia que a gente saiu, comprou um monte de coisinhas. Não deu pra gravar porque foi uma correria, mas a gente tá compartilhando aqui com vocês. Daqui a pouco tem a árvore, tem parede, tudo que a gente vai montando aqui a gente vai compartilhar. É isso aí. Então, feliz navidade. E esse daqui foi o presépio do canal Vão Trocado. Se você gostou, curte esse vídeo, comenta aqui falando se você gostou do nosso presépio, se era pra organizar melhor, se era pra colocar a Maria pra frente. Se a gente, de repente, errou o nome do... Que eu acho que não. Não, não errou, não, não errou, não. Belquió, Belquió. Belquió, tem Belquió. Não, acho que a gente não errou, não. Tá bom, meus amigos, fiquem com Deus. Meu nome é Rodrigo Morales. Eu sou a Anny. E não esquece de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. E o vídeo novo... Até aqui. Sai sempre aqui no meio. Clica, clica, clica. Beijo. 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 Beijo.